Apenas as turmas de quinto e sexto ano da Escola Municipal Walter Ferreira de Carvalho não tiveram aula na manhã desta segunda-feira. As três salas, que foram destelhadas durante o temporal que atingiu o senador Canedo na última quarta, já estão prontas para receber a nova cobertura. Nós nos mobilizamos para organizar a escola. Nós da equipe da Prefeitura conseguimos realizar a limpeza com algumas trocas de telhado, reestabelecemos a energia elétrica. Então, o que foi possível para a equipe da Prefeitura estar realizando, nós demos conta. Nós tínhamos como plano que a empresa que nós estamos contratando três salas modulares que trouxesse uma das salas hoje. Mas, infelizmente, eles não trabalharam no feriado e não puderam estar vindo aqui na escola para fazer as medições do local para a instalação da sala modular. É por este motivo que nós tivemos que suspender as turminhas dos sextos anos. O acidente ocorreu por volta de três horas da tarde, período em que apenas crianças, de primeiro ao quinto ano, estão na escola. Chovia forte e, segundo a Prefeitura, foram registradas rajadas de vento de até 70 km por hora. A escola tem quase 500 alunos do período vespertino. Nas três salas em que o teto cedeu, haviam cerca de 75 crianças. Dois estudantes e uma professora foram socorridos e levados para a UPA de Senador Canedo com ferimentos leves. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. A expectativa é de que as três salas modulares, que vão substituir temporariamente as que estão sem teto, sejam instaladas ainda nesta semana, para que os alunos retornem à escola o mais rápido possível. Já a reforma das três salas destelhadas deve levar cerca de 30 dias. Ou seja, elas só voltarão a receber os estudantes no próximo ano letivo. Enquanto as salas provisórias feitas de containers não chegam, os alunos ficarão em casa fazendo trabalhos complementares. Eles receberam orientação da escola, da equipe pedagógica, de atividades. Possivelmente alguma atividade de recomposição das aprendizagens. Aquela atividade, como se fosse uma atividade extra, a mais para o estudante, nesse sentido. Porque aí retornando para as aulas a partir de amanhã, o professor sana todas as dúvidas que ficou referente. Duas empresas foram contratadas para a instalação das salas modulares e para os reparos da estrutura. Os valores investidos pelo município ainda estão sendo calculados.